Se tu não deixar o likezinho, vai dar B.O, mano. Deixa o likezinho, compartilha com seus amigos. Vai ter mix, galera. Tá na sala que vou ter lá o Netuno. Eu não jogo mais logo, é só react agora, né? Tem Mix Cup mais tarde, mano. E o Netuno joga Mix Cup, inclusive, tá? Iiiiih! Se começou... Ih, para tudo. Para tudo que começou o Mix. Para tudo que começou o Mix, guys. É, o titano... Para tudo que começou o Mix. Lembrando que o Netuno joga hoje a Mix Cup, tá? A partir das 6 horas, guys. A partir das 6 horas. Eita. Tá, eu tô de Kalixta, então. Ai... Ou eu, né? É contra quem? É tudo contra Kalixta. Ah, pega Kalixta... Não, pega Kalixta e alguma outra coisa. Daí a gente pega Super Nutrass. Não quer responder de novo, não, Karelka? Você quer pegar o boneco novo? O Netuno tá colocando o shape, tá, mano? Acho que aí tem suco. Bora de ver o boneco novo, né? Acho que aí tem suco. Certeza, 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 mano? Arrak, arrak? Aham. Desanimei, já, guys. Acho que aí tem suco. É que eu mutei, desanimei, já. O único chato do boneco novo é que ele não tomou ratifico. Vamos ver se o boneco novo vai ganhar um jogo nessa porra. Não? Não. Nós vamos nessa, vamos nessa. O boneco tá... Ele tá se calando bem também, né? Tá. Só que ele é bem melhor no live mesmo, né? No live, você vai pegar contra... O Netuno tá bugando? As pessoas não tão... Legais. Cara, pior que o Netuno é magrinho, mano. É um jovem magro. Tinha esquecido pra um breve momento. Prima? Mano, o que tu define... Aissa da morte do Titanzada! O que define quão grande tu fica? Será que é como tu estarta? E tem da morte! Porque tem uns caras que não fizeram nada e já é forte, já, não? Quer jogar, quer jogar. Eu quero jogar de Caitlyn. O foda é que... Não sei se você vai de Caitlyn. Eu prefiro ser Caitlyn. Cadê a Kalista, tu baf***? Eu pego o Draven aqui, mano. Eu pego a Caitlyn ou não? Calma, as pessoas não me odeiam. Mas é, eu odeio aqui. Eu vou de Caitlyn ou o Draven. Vai de Draven. Eu finalmente descobri a genética. Eu meia o quê? Caitlyn, Caitlyn. Que nem o Will. O Will tem genética, não tem? O Will... Eu não sei se dá uma mastagola com o Rui, velho. Bichinha genética de atleta, mano. Vou pegar um... Acho que tem problema no junglerzinho, meio... É, mais tank. Meio early. É que o meu medo, só que tu não tem muita playa nas matchups, né? Porque tu não quer falar com o Fyter. Mas também tem uma agulha aqui de... Dudão. Dudão tem genética pra botar uma massinha. A fog do mid puni muito, mano. Mas aí, tá corretíssimo, mano. Não precisa banir mais nada, não. Não é banir pike? Não, é banir pike. Não, mas o Saras eu tenho full presence, Saras. Ah, então tá de boa. É, o Netuno fala árabe. É difícil de entender. Mas a gente tá aqui pela gameplay, pelo alto nível. É a carinha do Manel, velho. É, mano. Qual que é o shape de catador de latinha? O Dudão tem a pior genética? É a primeira vez que eu mando pai. Isso é inveja. A canela do Dudu sabe de amedrontar? Não, é de fato, mas... Não acho que é pai assim, não. Mano, Netuno, você viu o que o cara falando ali no chat? Mano, um cara que ia de... Mano, o Shinny, velho. Eu lembro que o Shinny ia na academia, treinava pra caralho e... Mano. Mudava pouca coisa, mano. Vou pegar o que aí, carioca? Eu sou atleta, né, Ark? Eu sempre fui atleta. Bom pick, mano. Por isso também é o meu jogo favorito. Entre os brasileiros, claro. Caralho. Tem genética. E atrás do Skyrim também. É o meu segundo favorito. Pra fumar. Também é bom, né? O segundo lugar é bom. Tem genética pra fumar. Mas o Shinny aqui tem muito vice, mano. Caralho, é eu e o Zai do... Não, é eu do Cebolão. O Zai já vem de dois seguidos. O Carioca também e o Tutu também, Viano. Calma lá, perdi um só, mano. Não sei o que te dizer, mano. Oi? Não sei o que te dizer, mano. Boa tarde, Nutris. Não dá pra entender o que ele fala, mano. O Netuno fala com calma, pelo amor de Deus, Jovem. Tá vendo a live? O que que deram pra esse menino, mano? Ele toma pré-treino, pode jogar mix, velho? Ele vai de barra, ele vai de barra. Ah. Barra da morte. Mostra o caçante aí, mas eu tô pensando se tem algum pick melhor. A gente mostra o cacete. A gente tem título, né? Bom, acho que ele ganha aqui, né? Já tem título. Só eu usar que temos dois fugidos. O que que vocês acham? Tem creatina na jogada. Acho que tu pega pra um V1 agora. O jogo vai ser bem botside. O Bullazin, eles se entendem, mano. O Bullazin e o Netuno, eles se entendem, mano. Você pode jogar um V1 top. É isso, então. Guenzinho, Guenzinho. Eu quero ver contra quem ele tá contra. Vamos dominar botside, Lager. A gente vai ter terceira baixa. Na botside. Eu acho que eles ganham na V1, não? Ou a gente ganha? Não, não, não. Não ganha, não. O cara, ele vai de cacete, mano. Acho que eles vão estar destacados também. Vão ficar com medo de leite em V1. Acho que a Pop vai não tomar V1, não. Eu falo bem devagar. A Pop vai tomar V1 e já dá W. Eu falo devagar por causa da Larissa, mano. Não falava devagar, não. Mas é muita convivência. Seria bom. Vocês querem comer? Que side que a gente tá? A gente tá red. Eu tô assistindo um bom mix. Esse Netuno mesmo vai jogar Mix Cup em breve, tá? Em vez de ir pela lane, a gente vai na tria e espera os caras passarem. Em breve. Algum trouxa. E aí a gente chega a lei. Essa não é a culpa, mano. A gente anda, tipo, a gente dá walk, tipo, um minster. Quando eu conheci a Larissa, eu achava que ela falava muito lento. Eu acho que ela vê um C que a gente perde, na minha cabeça. Tipo assim, muito lento. Hoje eu acho que ela fala normal, mas é porque eu tô lento também. Tô lento ligado. Não, eu acho que em 5 na bot vai ser fácil. Na bot eu acho que não, galera. Mas tudo bem. Vamos por cima, então? Ai. E daí depois a gente dá walk. É verdade, mano. Mas isso é verdade. Vou querer começar a tap-side desse jogo, tá? Vou fazer pra baixo. Eu não posso retricar. Tá de boa. Eu vou fazer 3 campos pra entrar no Django do Noki. Tá. Tentar achar ele. Vou cachar em 3, bot. Vai reta aqui, né? Em 5, eu acho. Vou te dar insta. Amor, cê fala muito lento. Mas hoje eu não acho que cê fala lento, porque eu também tô lento. Ou não? Eu não sei se é uma boa ideia, não, mano. Mas antes, nossa, é louco. Tenta spotar alguém primeiro, tá ligado? I don't know. You tell me. É só você clicar na fotinha que cê vai insta. O Sleez fala lento também. É que eu sou muito foda. Não sei o que te dizer não. Sim, tem tal, Tuts. É. Falta a creatina. Nossa, eu perco que cê que é meio trágil. Acho que o B2 vai tá. E tome em vez. Carioca, Tuts. Yoru, Joy. Netuno e Zai. Mix um novo patch começando. É, espera 50 sec da walkie. Pode ser, pode ser. Contra... Deixa eu ver se tá lento. Tem titana jogada. É, vem cá, vem cá, vem cá. Tem titana jogada. Tem titana jogada. Puta merda. Repito, não é um teste. Tem titana jogada. Eu ganho um Pw naquela bunche pra chegar. Não sei se vale a pena. Aí eles viram a gente, não. Vamos, não faz mal, não. Tem gold. Tem gold. Puta merda. Se eu estiver ali, os caras que eles querem ganhar, viado. Tem Kaze. Tem Manel. E tem Ridan. Nossa. Ai, eu queria até ver, mano. Mapa novo, mano. Cuidado é ele. Eu tô nervoso pessoal. Quem que é Manel? Talento. Talento da fúria. Eu falo em 0.5. Eu falo em 0.75. Era bom ver. A Larissa fala em 0.5. Eu entendi que eles deram a volta por aqui, mas... Porra. Deixa eu lançar, mano. Como é que eles chegaram atrás da gente? Eles foram por cima, sabe? Foram por cima e deram a volta. Se for é ghost. Acho que não é que vai começar a batizar de tal. Puta merda. 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 Sai, de dançada Que isso, você só deu heal, mano Você só deu heal Olha o Goat gankando o bot de novo Isso é loucura, véi O que eu vou dar pelo sub? Tá bem louco, hein Mano, se o Netuno Já é aceleradão assim Normal Imagina ele tomar um pretrim no bão Estralado, bão mesmo Com muita cafeína Você é louco Sobe pelas paredes Ele pode vir bot agora Ah, tá me vendo Eu dou W só Não tenho CC não Eita Titã, mecânico, Netuno Era flash Era flash Ele quer entrar no blue Mas ele não pega não Deturno vem sentindo a série Era flash Tá, tá Como é que tá a vida dele? Ele tá 60% Ele quer é meu blue, mano Acho que a gente para, tá? Acho que eles não podem não Eu sou um... Pode não, não que sim flash Ai, ai, ai Se a gente pegar isso, a gente pega pelo menos o Crab Ah, vai pra ir embora Mano, pior que sem sacanagem jogar o Deturno e o Bula jogando em frente Tem, 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 tem Vamos ver Gol disposto Gol disposto Gol de hand já exposto Você precisava botar essa aqui, eu vendo Aqui eles vão Ah, é Tô de abenibar É, tá se... Tô olhando no mid, tá tendo aqui Oi? O titã tá off Sim, isso aqui eu preciso da B, mano Eu preciso pegar uma... Puxa isso aqui e fecha, eu vou lá B Isso é foco? Você dá um dano no mid aqui, tá? Tá, joga, 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 joga Espera, tu vai ter que montar bot, carioca Aham Ah, meu, o Pyr não pegou, velho Não vou não, tá? É de boa O Nock vai no Crab de cima Mas tu não foi pro bootcamp, não foi? Nock topside, tá, guys? Uhum, boa A gente quer fazer dois no real, velho O Nock não vai tá aqui Teca tapas aí? Uhum Mano, ele fala... Só que 20 gols no real não importa, mas... Ele vai ter que dar BTP aqui em cima A Uê vai ficar na pedra Você consegue punir? Hum... Acho que o cara é só farmar, mano Não tem tudo ainda, né? O Atrox não tem nada, na verdade Não tem nada Não tem nada Nock tá topside também Uhum Acho que você continua Vamos ver um aí, mano Tranquilo Você tem que dar B ainda, né, Tuno? Sim, sim, precisa dar B Ah, então eu posso olhar top, sim, tá? Tô indo top Uhum Eu não vou jogar BTP aqui Ah, ele tem, Tuno Trazendo bastante HP com ele aqui BIT SOLADO, hein? Ele vai jogar pra me embocar debaixo da torre Ele não botou visão na tribush BIT SOLADO, o TUTZ acaba de ser solado pelo Kaze Da Izuru's Game Tá sem W, calma Vou esperar o Q3 Ah, tem um W já Quem que eu viro o Joy? Tô sem range 2-1 pro Kaze Ó a Rida crescendo Ó a Rida crescendo Ó a Rida crescendo Caralho Ok, tá de boa Tá de boa Vai dar reserva Caralho É, a gente vai precisar de ajuda a bot Tô dando BTP no bot Depois de dois campos eu vou aí A gente tenta pegar pressão Tá Eu pego o cara mesmo aqui, tá bem low Tá Nossa, ele tá muito boa pra nós aqui, mano Falta que toma grab agora Esse é o novo Law É o novo Law É o Law Premium, né? Depois do Grampo eu vou bot Você quer aguardar a larvinha? Não tem vários de larvas Não tá azedo não, eles são de Kalista E... E... E Caitlyn Então cesse atrás E morreram Tipo, foda Netuno, o que que cê... Netuno, cê joga na Super Kabum, irmão Cê joga na Super Kabum agora, irmão Tá bom Cê não pode tomar grab assim não, véi Tá bem, não, mim Também Cê tá sendo exposto, tio A gente tá fazendo a lava, Gwen, tu acha? Não tem... O Titan tá focado O Titan tá off stream Ele é o rei do mix E cai as vargas de larvas Pro time do Gold Cara, dá um pouco, dá assim Dá bastante até, ó Tá, ele joga na Super Kabum Cara, eu tô muito espiado pra essa caralho Tem Wards aí? Calma, Neto Eu tô jogando a Fast Wardar, mano Nossa Contra de Visão tava muito ruim Agora tá melhor, né? Cara, eu não consigo entender Eu não consigo entender Nada, deus Eu vou ligar pro Buenas traduzir O Oatrox tá jogando pra destacar o Wave aqui Tá, eles não fazem play nenhuma em mim no top, não É, a minha lógica hoje O Brance é melhor com o Titan Que é melhor com o Neto E eu boto o Vought aí Top 4, Top 3 Sim, eu vou baixo depois do Red Sim, eu vou baixo depois do Red O Nock vai ter 6 agora Lembrando, isso é a minha opinião Isso é a minha tire list Isso é a minha tire list O Nock tá pra cima? Hum, não sei Ok Acho que tá fazendo ele aparecer Tá fazendo ele aparecer O Titã tem um sub melhor que o do Brance? Eu aperto o mid também Na teoria, mano Na teoria, mano Eu não acho loucura falar que o Jojo pode jogar melhor com o Karla A ordem é Titan, depois Brance, Neto e Roach, nem fudendo Cara, eu adoro Titan Tá, mas o Brance é melhor É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu Crank No dia de hoje, Gua, eu não tenho O Troc vai fazer tempo mid Tá bom Não O Titã caisse Não gastaram o Titã caisse do Nock, mano Ele tá jogando fast ali no top Ele pode descer agora A gente tá muito low, hein O Brance é muito forte, ele é forte Quanto que tem 6 aí? Quanto que tem 6 aí? Dois minas, mais um minas só Vamo, vamo Rengage aqui Aham, tô indo, tô indo Carioca, que que cê tá fazendo aí, meu filho? Eliminado na sequência Tutus, tomando gap no mid também pro Kai Eu vou dar cara aqui e muta qualquer coisa, né? Cê tá muito fudido, Jesus Cristo, mano Cara, que que é isso? Vai pra baixo? Golch com flash, Netuno, Golch Netuno, Golch Miltão, Miltão Que vidinha do cão, mano Que vidinha do cão? Nossa senhora Que que é uma vidinha do cão? Que que é uma vidinha do cão? Que que é uma vidinha do cão? É de remeque, mano Tem remeque Como não é, não é sem jogar Chama aos céus com o Netuno da ser exposto Ai ai ai, cadê o Mau Mau? Chama o Mau Mau com o Netuno da apura Tem ult aqui, Kaka, tem ult, Kaka? Tem sim, eu tenho ainda, eu tenho ainda Ai 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 Vou dar chase, tá? Tá, tá, eu tenho hit pra ult Ela precisa de visão Ela tem flash, acho Ela tem flash Tem É, se tronda nenhuma eu acho que eu consigo matar Olha que adalha esse hit, mano Uta, filha da puta Vai ali Mano E o que que cê fez, velho? Cê tá inchado, mano Cê tá inflamado, Netuno É isso que a gente vai ver quando eu... Uta, tio Já estressei Já estressei logo cedo Carai, que isso, mano Oh my god Tem muito que fazer batmars, não Mano, sai, sai, deixa eu jogar esse mix Sai, sai Sai, garoto novo Tá bom Tô falando triste, né mano Tá Ele tá muito triste, mano Tá desanimado, velho Vamo, Tutu Tu é Furia Kids, velho Só tem ninguém aqui A gente vai querer contestar a larvinha ali? Eu pego o visão pra gente Sim, eu posso olhar Olha essa fila Essa fila O Atrox pode completar, tá? Eu dou Tu matou? O Atrox pode completar, tá? Eu tenho que instalar esse server, né? Não tem esse server no meu PC Puxa, tá bem, a gente pode olhar a larvinha depois ETR2 isso Ele lutou? O Atrox lutou? Eu vou abrir mid aqui, eu vou abrir mid Vamo, 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 vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo O Team 15, o Team 15 Tá Sem aí ainda Pua, Uji Tunei Aham Pega Varzilarvas Ele tem tudo, ele tem tudo Vamo passar a parte dele Vamo passar a parte dele, pelo menos Vamo passar a parte dele, pelo menos Chegando, chegando, KK Tem flash Eu falo isso, não jogo nunca? Vai Vai Eu vou jogar Eu jogo essa porra É Entrei sim, entrei sim É só corta aqui É que ele vai bater muito Porque ele tem 5 larvas Se não cai tudo Vai Tô muito giga, guys Que bagulho estranho esse mapa Eu faço o que eu quiser agora Não reclama do mapa não, tio Tu tem que dar ok aqui pra te dar a visão Que ano que vem vai ser ele Liga aqui, tu disse que ele vai arrumar Eu... Ele tá de bom E agora? Eu queria arrumar a Simon Sem que... Eu queria manter top Não, quero ir bot Quero ir bot Acho que tu vai ser arrombado No bot Eu vou arrumar a Simon Eu realmente achei que você queria ficar bem Não, não Netuno tá durim durim O bot eles merecem matar a gente Que que isso significa? Durim durim Whispo valeu pros dois mesmo, amigão Pode passar Caraca, que dano Tô sem CD Ele vai querer voar em mim Cadê Cels, véi? Por que que o Cels não joga o Mix, mano? Só que pelo mid Ele vai jogar tudo bem Cels tá todo estrelinha, hein, véi Eu só faço isso que a gente tiver move, mano Mas não tem, né? Geral jogando o Mix, cadê o Cels, mano? Eu posso tentar mover Mas eu queria jogar pra só A gente não patou, hein A gente tá estrelinha Ah, é blitz aqui Tô de boa Só que não dá pra atar não, acho Tô fugindo Tem fog do Atrox, tá? Cuidado aqui em cima, tudo Ele sabe que eu tô batendo Ah, ele tá aqui, ele tá aqui Não é play, não Titã agressivo Ah, cara, cai-se, cai-se, cai-se Sim, é Tô olhando Eu não tô vendo nada, mano Nooo Nooo Eu saio É, guys É, véi É, é Que é? Os times são Ridango, T-Ranger, Kaze, Titã, Manel de um lado e Leves, Carioca, Tuts, Netunes, Ai de outro Mas que eles vão resetar Mas que eles vão resetar Pega o sec lá pra tu Ah, a gente pode fazer dois Isso é gap abismina Ó, eles ficaram, tá? Você tem que parar o B deles? Netuno jogou bem igual esse jogo, mano Tá Precisa puxar a mid, mas que se... Dá pra usar o Tadag se você quiser Tá aqui Quanto TP, quanto TP tá ganhei? Trinta Trinta, tá Ah, a gente pega Ah, a gente pode jogar pra treinar esse reload só agora Bater bot Cadê o Brance, véi Pra parar o Titãzada, mano Alguém liga pro Omi, mano? Alguém liga pro Omi? Alguém tem o contato, né? Vai clinar no top Depois você pode dar TP post, mano Pra gente levar Titã tá deitando e rolando o Brance Cadê tu pra botar ele na casa, véi? Tá bom Pidá que vai ter TP post é muito perigoso pra mim Ah, será doé? Ele sabe, ele sabe Pode clinar essa Oh my gosh Então é só vocês dois Ele vai pra fora, hein Não posso quebrar midi ou não, guys Eu tenho internet Pior que... Fudeu já, não, mano Sacalista, suco, não foi a maior nada, sua amor Tem que dar ganhei, eu quero fazer TP Eu tenho TP, eu tenho TP, aham Tô de olho Tá, não fatasse eles descerem Ó, guys, olha o cais passando Eu gosto de replay, tá? Eu vou dar cara aqui, mano Quer ter pra trás, alguém tá fightando Tô fightando, tô fightando na troca, vai Tá, tá, tá Olha o salário de botinho Matei Ó Ó, Lelys crescendo Vou dar B, vou dar B, eu tenho gap pra TP mesmo sem ult, eu tenho um ghost ainda no luto Tá, tá Essa não é Mixed Cup, essa é apenas um Mixed Não confundo Mas o Netuno hoje vai vir a jogar Mixed Cup Dá pra morrer Eu vou só levar o top só Ele vem a jogar Mixed Cup Ajebã Querida puta Caisse descendo, caisse descendo O titã ganha do Netuno Que o Netuno ganha do Brance? Porra, ficou um bagulhinho na minha tela da caisse Eu não sei sobre isso, Maros Como eu tava do Noc Dá pra defender meu head? Ah, ele não vai não Eu vou dar B aqui, né Quem é Case? Eu acho que eu ganho lá Cara, eu tô muito forte, mano Eles precisam de no mínimo 3 pra me parar Ah, legal Vamos só jogar na minha side Titã Ganha do Tubas, Tubas Ganha do Brance Brance Ganha do Titã Acho que é bom continuar top É bom continuar top E Root ganha de todos Uau Oi, a gente pode só... Tô abrindo reto aqui Pode só subir também A gente vai ganhar top side Vou pegar o head aqui Vou pegar o head aqui É muito bom pra mim A gente precisa matar essa Kaique uma vez Dependendo, então vamos fazer o seguinte Se o Aatrox não vacilar Ele não morrer Eu posso jogar pra mover E a gente tenta fazer alguma coisa em mid Eles vão mover o top side, tá? Aham Vamos jogar da mid então Ah não, não tem como Titã Desrespeitando Cai sem flash É, Netuno É, velho É, velho É, velho É, velho Tô voltando top Tô voltando top Tô voltando top Ele não te respeita não, irmão Tem um chacalito pra mim Lock tá aqui, né? Lock tá de boa Lock aí top, tô indo top Olha o top, cara, fight top Uuuu Matei já Eu não chego Olha o top, ele é top O Lely está jogando a loucura Eu não chego no top não Vou levar tem rebate só Se quiser sair sair é muito bom Smiley Acho que não sei não O rebate cai aqui Smiley não joga mid Ó, é flash do... 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 do Silas Tá lá flashou também Mano, ele vai acabar morrendo, cara Tá, só que ela tá... ela tá muito forte, não posso me jogar nela não, tá? Eu vou tomar ele totalmente cá Eu vou levar a bot aqui, tá? É, se ela jogar mal O cara tem TP, né? É, ó Vai querer fazer é com o combinho, né? Ela não tem ult O Atrox tem... o Atrox tem O Atrox tem O Atrox tem TP, mas tem que levar Tá Ele tá sem flash Cai, gente Caiu O Tuts fala árabe Boa Tá bom É com o Tuts ali Vai ter Drake, mano Vocês vão querer... Tô sentindo ele triste, cara Vamos tentar, vamos tentar, então Tá muito desanimado, parece, velho Eu acho que é bem lutável mesmo Vamos tentar, então Dando B, né? Dando B, D, B Beleza, puxei mesmo aqui Um mid Tô abrindo reto aqui Mano, dá pra botar a bot, velho Mas, gente... Pegar a bot, sentou Drake, tu ligado? Tá Então eu vou tentar alguma coisa mid aqui Tuts, vamo, velho Cê é um novo talento, irmão Cê tem 20 anos, tio Eu tô muito dano Eu com 20 anos era 35 solo Q Dormia 3 horas por dia Vôlei de praia, academia Cê é louco No gás, mano No gás, velho Aham, sim, sim, sim Vou aparecer bot Vou aparecer bot Vou aparecer bot Eu preciso aparecer bot O Atrock já tem move por baixo Cadê o Carioca também nesse jogo? Eu acho que no mid a gente perde, não, guys A gente ganha no Drake, mano Cê é pai? E que que tem a ver? Dá uma tranquilizada? Vou jogar blocada Por ele ser pai? É, aí não tem espírito Ah, pra mim é blocada Não tem filho A gente pode pegar o carasão fechado também, tá bom? Dá um ataque também, tá bom? Dá um ataque também, tá bom? Dá um ataque também, tá bom? Ó, ó, ó Pode ser Pode ser Eu tenho flash, tá? Tô no knock também Tô no knock também Eu tenho 8 aqui, guys Dá pra continuar? Tá de pra trás pra trás também Vamos de bater aqui Tem cartão, tá? Cegado Os caras também low Olha o... Olha o... Salas Salas morto, você já? Tô contigo Eu tô crescendo Tô sem CD, Atrox pela parede Titã Que que é só? Que que é só? Sem flash Atrox Sem flash Atrox Tem BTP da... Tem BTP? Tem, 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 tem Tem, tem, tem Tem, 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 tem A gente morreu Caralho, que danse Tá, joga bem slow Puxa mid aqui Pega mid, gente Ah, eles vão ter que givear, mano É só um super inútil, velho Eu vou guardar meu TP, guys Eu vou guardar meu TP Eu só vou ter passagens contestarem Tá, tá Tá bom Acho que não tem contest, não Mas ele tem que matar da caixa, velho Tá sem flash, hein Tão voltando pro game, mano Tão voltando pro game Tão voltando pro game Já é sucesso Já é sucesso Já é sucesso Tá na galinha Tá na galinha Sou vento macho Sou vento macho Ele tá em cima Vai embora Acho que eu pego Acho que eu pego Tá Vou adar aqui Tô com muito gold Tô com muito gold É too much Nossa, Kars tá ali sem mina Faz os drags Ai Ué 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 Agora eles que bombaram os fogas Eu tenho um flanco Eu tenho um flanco pra lutar Eles não tem heavy top, mano Vai ser... Não é tão fácil É, isso não parece Olha lá aqui Ajuda o slide, o slide tá ali É no mid, é no mid Ele tá solo, tá? Tá de banho, tá vindo Tão matando, tão banho Cadê a Karser? Cadê a Karser? Cadê a Karser? A bot side A bot side A bot side A Karser Titã tá fazendo build de letality com AP, mano Eles não bombaram Tá do meta aí, velho Tá do meta aí, velho Eles não bombaram não Acho que acabou até o representante O Nauta avalou Nice, nice Mas é que defenda em mid Só se eles forem da Siege É, vai rolando o Golden Charity Tá com 240 de farm Tá tudo com 140 É uma diferença É uma diferença Tá falando de 100 minions de diferença de farm 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 Tá Mano, esse item tem muito mais range que eles, mano Só o Karser fica na frente Vamos jogar full blockado nas fights, velho Precisava muito abrir ter um mid, mano Tô pegando visão da jungle aqui Vamo mover aqui então Vamo fazer play mid aqui O Atrox tem TP? Tem A Karser tem Flash Karser tem Flash, alguém sabe? Acho que já tem Acho que já tem Netuno é Kabum Super Ele vem, ele vem Quero pegar no side não Tô te olhando mid Netuno é super cabelo E vai tomando Aham, todo mundo pega, global E vai tomando TITAN A Karser é Karser, tá aí, né? Nossa, então pra caralho Ah, vai tomar no cu Que é isso, mano? Tô pegando essa aqui Cadê a Gwen? Cadê a Gwen? Tô pegando aqui no Rio Tô descendo Tô pegando Tô pegando Tô pegando Aaaaaiiii É um aparecido no The Shai Nossa galera tá trolando O The Shai devolveu mano, graças a Deus Vamo fazer bana Não, ai Caralho Ele queria matar o Zai viada Pessoal esse bana Não, acho que ele queria matar você Ele te ultou dog Não ele, eu to você, eu te otei Não? Não sei Tô pegando Nash Não é que tem press? É dele Cara, eu não consigo ver Aaaaaaaaaaaaaaaa São três, são três São três? Aham Fazendo um mid Olha os meus perses Aqui pela aparência deles, tá ligado? Eu vou de para a top, vamos jogar com o Gotthard Ok, ok Eu tenho três itens, mano, eu to muito forte Não comete não Não comete não Não comete não Tem que levar até um mid primeiro, tá? Gotthard viveu muito, mano Vocês falaram que red todo mundo pega? Sim É global, arranco, quando tá roxo assim, desse jeito, todo mundo pega Caralho E o Aronguejo dá um... Mano, vou fazer Liandre aqui, velho Esse é bom, mas... Agora eu tenho ultimate, vou ter ultimate da morte Sempre flash Acai tá sem flash, acho que a gente é melhor mid agora É muito bom, eu to com o pai em cinco Essa é a deles, joga na próxima Ô, Lerys, acho que você sobe depois dessa Ó, o que que vai acontecer? Acai, você vai puxar mid Vai tentar matar bot, tá? Você vai tomar play bot agora, se for Ok, não vou tomar não, relaxo É time, mas eu não tomo Redpunk do caralho Colocando Acabei de fazer o Red, galera Olha, tem um grab a slot aqui Titéan plugin Vai, lula, 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 lula Deixa o... Vou bater no Blitz Deixa chegar, deixa chegar Deixou chegar Ah, eu vou dando jagar me slown, eu vou dar nus вже Carioca, com uma boa play. Eiii Onde? 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 E onde? Onde, onde? Onde dano? Onde? Só dáuya indirect Valido GOLD, 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 NOSSA GOLD, TÁ INCHADO, MANO Só vem mid, vem mid e leva torre, sim, sim, joga pra T2 Cuidado com o poke da Kaisa Mano, pode ser GG, velho Eu tenho ult elas na escala Titan, que que cê tá fazendo aí, meu filho? Tem TP neles? Dá pra levar T2 Dá, dá, dá O T2 tem TP, vocês não precisaram andar em B2 pra gente continuar bot depois Eu vou da B Eu quero muito levar torre só, mano Ok A Kaisa tá ligado Eu tenho ult elas, você vai ficar louco O Otorox afoga por baixo, tá? Só em cima Cara, que bosta, hein, ué Ele tá ali embaixo, tá ali embaixo Eu vou ter pra poder defender aquela wave, mano O Titã tá jogando melhor com ele Alguém arruma top lá, Rui, Rui, arruma top lá, arruma top lá e vamo abrir bot A Kaisa vai vim, tá, eu quero muito pegar essa red pra tirar dele Aí que tá o Titã, ele perdeu o jogo solo, mas ao mesmo tempo ele não perdeu, tá ligado? Não é pra ele ficar 6-0, morrer uma vez e acabar o jogo, tá ligado? O jogo tá uma bosta, porque os cara tão tudo fodido, mano Eu tô com a CD, man, isso não tem follow up ainda Top side, tá ligado? Não precisa? Não, não Eu vou juntar, mano Mas tu não fez nada esse jogo? A droga que cê tá aqui ainda Eu vou tomar Flame Horizon agora pra cê pegar um campo Uhum, não vou tomar, não vou tomar não Esse Drake aí, hein Esse Drake é uma perda, você tem que ser fight, tá? Bora, negócio dela Só que... As condições do jogo já tão meio bunda pra ele, né, mano? Sim, sim Vem cá, suporte, engraçado Eu vou dar cara bot, eu vou dar cara bot, não tem problema não Eita porra Tamo de bom mid, tamo de bom mid Tamo de bom mid, tamo de bom mid Tamo muito deep, tamo muito deep, tamo muito deep Tamo muito deep, tamo muito deep Oh, Kaisa tá ali, Kaisa tá morto Tá, porra Ele vivencia Vai, tá, vai, tá Vou levar fogo aqui, não vou tepar, vou levar fogo Você tá doido, mano? Aham, sim, sim Não quero dar ele Ah, mano, cansei de defender, mano Aham, sim, sim, sim Pode ir, pode ir, tô indo no Silas Não vale a pena ele fazer isso, ele tá muito forte pra ele soltar e matar um É GG, é GG Tá faltando uma consciência de tipo, mano, saúde, muito forte, eu não posso correr, tá ligado? Não precisa não Hidam parecendo deixar, mano Falou Quanto tempo eu dormi, velho É GG? Não, né? Dá pra parar o Silas? Dá não, dá não É, tem 20 sec já, Kaisa, acho que é só 3 Acho que eu vou te ajudar aí, né? Tá, eu vou embora então Levei tudo aqui Uh, positivei, galera, agora eu tô feliz no game Que jogo bizarro, mano Eu tô... Tô estreando muito o time de novo O JT não deve estar estressado É muito grande, né? Caralho, velho Mas é bom aproveitar pra nós o Tuts que é carry Não, eu tô falando do early game Pode crer também Liandry Eu acho que o titã pode tá sem paciência pra jogar, mano Tipo assim, a foda essa porra Esse EP aqui é roubado, né? Vou soltar nesses caras só pra dar uma dedo Todo mundo faz, velho Parece ser forte mesmo Que sou 100 de AP, 12 de AP, hein? Que serão mais barato que a Liandry Sem... Nada, 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 nada Eu tenho multinado também Não, tá Ah, sim, tá Não tenho range ainda, não tenho range ainda Ah, voltou já, ult 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 É T É, guys, pode ser o fim O ranger tá aqui, guys Vamos matar o ranger Mata o gold, mata o gold Ranger, cadê você? Joga igual uma punta aí nessa, não tem ult Aqui, o ranger, ranger Beleza, man Caralho, ele tá... Ult mate no gold Caralho, os caras ganharam mesmo, véi Mano, o mix não pode ser assim, mano O mix não pode ser assim, véi Paguinha salsí Oh, meu cadetro ficou bonitinho no final ainda O Matheus tá muito feio Eu consegui me salvar ainda Caralho, parque é feio Caralho, caralho, caralhol Caralho tenho até remUque Nossa centralece Eu acho que eles nascem, guys A gente fai-ta de novo Joga pra trás, 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 joga pra trás Tem ult, né? 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 Deixa ele voltar? Milton, Milton, Milton! Olha a Kaiça, olha a Kaiça! Tô preso aqui na porra do Zai! Boa, guys! Jogaram muito, mano! Carregaram, mano! Boa topside! Mandaram muito topside! Boa topside! Cês são uns merda, hein? Ou botchainer do caralho? Bem fake clutch mesmo, viado! Papo hatch! Valeu, guys! Valeu, valeu! Valeu! Fiquei preso no meu auto-out! Postzinho no Twitter aqui... Cusão foda! Dessa botchainer aqui é que cê não se fica atrás, mano! Sem setup de Kalista, Kayten, Pop! Pô, será que eu posso fazer post no Twitter com uma contra-right? Deu ruim no EV2 pra vocês também? Não sei o que te dizer, mano! Não sei o que aconteceu, mano! Eu sei que quando eu parei pra pensar eu tava 0-3, mano! Não sei o que aconteceu antes! Foi meio traumático, tá ligado? E teve... É, guys! Deixa eu ver aqui no Discord se vai ter mais! Adeus, guys! Tchau! Canção me dá! Bye-bye! Valeu, valeu! Tem que dar um barra unha aqui, né? Barra unha! Sou um vencedor! Tita! Pega teus títulos! Pega teu cebolão! Aqui é mix do Brandão, caralho! Receba! Falou, guys! Que vitamiada, guys! Que vitamiada, mano! Jogou muito! Agora tá ralando, véi! Contata o cara, hein, galera! Alguma hora ninguém pode contratar! Que vitamiada, mano! Obrigado.